Estamos de volta com o programa Saúde e Você, neste fim de semana gostoso, conversando sobre a nossa saúde, conversando sobre o bem-estar, sobre a vida de quem amamos. Olha gente, há quem ame, outros nem tanto. Além de muito rico em nutrientes, o tomate tem muitos benefícios, como manter a pele saudável. Quem não gosta? Pois é. E é esse fruto o principal ingrediente de uma receita deliciosa e super nutritiva. Vamos aprender juntos? Bora lá! Na salada ou em qualquer receita, o tomate sempre cai bem. Versátil, o alimento pode ser consumido cru, cozido ou processado. Além de saboroso, é cheio de benefícios. Ele é rico em licopeno. Esse é o principal, o que é mais centrado, que é o que dá com o tomate. E ele é o ideal para a manutenção da saúde, principalmente a saúde masculina, porque ele ajuda no tratamento e na prevenção do câncer de próstata. Ele já foi o vilão na hora da feira por conta da alta nos preços do produto. Hoje, o valor do tomate tem se mantido. Um motivo a mais para a Laurenice consumir todos os dias. Na salada eu faço mais, eu prefiro os mais maduros. Vai nos molhos também, né? Mas dá para ir além da salada. A nutricionista Linda Susan mostra um molho à base de tomate que combina com massas e carnes. Você vai servir com massa, você vai colocar numa pizza, você vai naquelas pizzas caseiras que a gente faz, você vai colocar numa lasanha. Na verdade, o molho de tomate vai onde você quiser. Para fazer uma panela como essa de molho, é preciso uma cenoura, meia xícara de azeite, duas cebolas pequenas, uma branca e outra roxa, quatro dentes de alho triturados, um pimentão médio verde, pimenta calabresa, sal e coentro a gosto e seis tomates, a base do preparo. Em cortes grandes, colocar todos os ingredientes em uma panela no fogo por cerca de 20 minutos. Depois de cozidos, é só passar no liquidificador. Não coloca água, porque a tomate já vai liberando água. Como é cozinhada também, tampado, e você vai mexendo de vez em quando, também o vapor vai ajudando a esse processo de cocção. E você vai abrindo a panela e vendo lá se já está cozinhado o tomate. O tomate é o primeiro que vai cozinhando. E depois você tritura tudo no liquidificador. A mistura volta ao fogo para mais um aquecimento, desta vez com alguma proteína já preparada anteriormente. E aí é só colocar onde quiser. Eu prefiro deixar por pouco tempo. Eu gosto sempre de, no máximo, no dia seguinte ou dois dias. Por quê? Porque como está tudo muito, não entra nenhum ingrediente para conservar, aí dependendo do tipo da geladeira, pode ou não conservar com a qualidade, né? Então não vai mais congelar, então você tem que comer ele mais fresco possível. Então, gente, uma dica maravilhosa de receita, que faz super bem à saúde. Fugindo dos molhos prontos, não é mesmo? Que é tão rico em sódio, tão perigoso para a nossa saúde. Faz em casa, faz natural, só leva tomate, viu aí? Poucos ingredientes, ingredientes saborosos. Eu tenho certeza que a sua família vai comer, ó, com muito mais qualidade. E a gente vai continuar falando de coisa boa, falando de saúde, porque agora os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Olha só que maravilha. Veja aí. O cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. É, conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. O verão já está acabando, já está indo embora, mas a busca pelo corpo sarado, pelo corpo maravilhoso, continua, não é mesmo? Para aproveitar, seja o verão, seja o inverno, a corrida para as academias é bastante intensa. Mas olha, os especialistas alertam sobre os perigos de exercícios feitos, de qualquer jeito, a fim de buscar um resultado rápido. Isso aí, ó, corra dessas possibilidades. Vamos fazer tudo isso com saúde, de forma responsável. Veja aí. Desde jovem, Paulo Josafá malha diariamente. Para potencializar os exercícios, voltou a fazer crossfit em busca da longevidade. Eu continuo fazendo, por exemplo, eu fazia o que hoje chama de crossfit, eu voltei a fazer, mas como minha esposa que é médica diz, que o cérebro e o músculo tem memória, né, tem memória, e você refaz, volta aquele exercício com naturalidade. O ritmo intenso aos 69 anos já faz parte da rotina, projeto de vida que Thais adotou há três anos. Na pandemia, passou a treinar em casa para não perder o ritmo e deixar para trás o que já tinha conquistado. Na pandemia, eu consegui manter, montei uma academia básica em casa e não deixei de treinar. Treinava online, consultoria e não parei. E quem para, tem dificuldades com o retorno. E sabe que não é do dia para a noite que o resultado aparece. Nada vem rápido. Infelizmente, é uma coisa que a gente fala que é a constância e a disciplina que te leva aos melhores resultados. E tendo em vista isso, a atividade que melhor te proporciona a perda de massa gorda pela massa magra é a musculação. É o que a gente mais indica para melhor resultados do emagrecimento. De especialistas, há quem treina há muito tempo. A máxima é uma só. Não adianta botar mais carga no equipamento em busca de um retorno rápido. O que faz a diferença mesmo é a constância. O peso em excesso, sem orientação, pode ocasionar lesões diversas. Se você não tiver um acompanhamento adequado, as pessoas podem vir a ter lesões em ombro, em colunas, lombares, joelhos. Então, assim, a gente tem que ter todo o cuidado porque a carga é um fator de variação do exercício. Ela não vai ser o principal ponto. A execução, a qualidade do movimento, isso tudo é tão importante quanto a carga. A dica é se motivar com os benefícios que os exercícios proporcionam aos poucos. E aí, não parar nunca. Manter uma disciplina mais adequada durante toda a atividade e uma constância. Não é começar já com muita essência, muita sede ao pote, né? A atividade física. Começar aos poucos, devagar, mas manter uma constância dessa atividade, né? E procurar sempre não faltar. É importante, é importante, tipo, fazer aquele um, dois. Falta um, mas mantenha duas atividades em frente. Sempre para manter uma boa média e daí manter essa constância dessa atividade. E daí, procurando isso, você consegue bons resultados, uma constância dessa atividade e consegue, né? Se manter ativo e mais adequado. E se precisar de inspiração para dar uma forcinha nos exercícios, é só ficar de olho em Paulo e Thaís, que só perdem o treino por motivos de saúde ou compromisso importante. Todas as idades, atividade física, e todo o resto da vida, mesmo ao longevo, deve fazer atividade física e ter bons hábitos alimentares para viver com qualidade de vida. Pois é, e o programa Saúde e Você vai ficando por aqui. Foi ótimo estar contigo nesta manhã gostosa. Adorei. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada por estar sempre conosco aqui na TV Arapuã, que é seu lugar, que é a sua casa. Aqui a gente conversa sobre assuntos que são pertinentes a você, que são interessantes para a sua vida. Um ótimo fim de semana. Descanse, se divirta, cuide da sua saúde e lembre-se que a gente se encontra no próximo fim de semana. Um beijo grande e até semana que vem.